O presidente já está em campanha, já adotou um tom de campanha para a reeleição em 2022 ou está governando? Acho que em primeiro lugar o ministro Tarcísio é desse time de super-ministros do governo federal. Ele vem fazendo um trabalho primoroso desde que assumiu o ministério, vem tocando a pasta em todas as suas áreas, cuida da área ferroviária, cuida da área rodoviária, cuida também da área marítima de uma forma absolutamente exemplar. Basta seguir o ministro Tarcísio, seguir o ministério da infraestrutura, que é fácil compreender, que é difícil acompanhar o ritmo, a velocidade com que as obras têm sido feitas. Infraestrutura sempre foi uma grande crítica no Brasil. O ministro assumiu a pasta e vem cuidando com o planejamento, com uma equipe técnica de primeiríssima linha para, então, dar suporte e conseguir tornar o Brasil um país com uma infraestrutura para, inclusive, atrair investimentos estrangeiros. O presidente Jair Bolsonaro tem ido a inaugurações, tem feito discursos. Isso não tem nada a ver com o intuito de reeleição. Ele é o presidente do país, ele precisa, sim, nós estamos retomando, estamos saindo daquele período de isolamento mais restrito. Então, o presidente está indo a inaugurações, o presidente passeia pelo Brasil, ele vai para o sul, ele vai para o norte, ele vai para o leste, ele vai para o centro, e é isso que ele tem que fazer. Ele é o presidente de todos nós, é presidente de um país com uma grande diversidade, é o presidente de um país com muitas necessidades. Então, infraestrutura no Brasil não se resume a essas obras que o presidente está indo inaugurar. Ele também assinou a BR do Mar, que vai trazer um fomento e, junto com o ministro Paulo Guedes, o ministro Tarciso levou, na semana passada, o projeto da BR do Mar, justamente para dar mais celeridade, para aumentar a expectativa em 40% a navegação de cabotagem, para que isso reduza custos e melhore a logística do país. Ele também promoveu recentemente o Fórum de Transporte de Cargas, outra demanda muito importante. Nosso país é um país de grandes dimensões e que usa muito a logística rodoviária. Ele tem usado da criatividade também para empenhar seus esforços na malha ferroviária. Tem uma ambição de levar de 15% para 30% todo o transporte logístico ferroviário no Brasil. Então, é um ministro que está, sim, cuidando muito. E essa entrevista que ele deu, inclusive, esse trecho desse vídeo, é do ano passado, quando ele foi chamado a explicar a questão do licenciamento ambiental, quando apresentava os seus projetos de infraestrutura. E ele disse muito bem naquele momento, ah, estou sendo criticado porque estou tocando obras de governos anteriores. Veja, ele retomou obras do PAC, do PAC do crescimento de 2007. E agora são criticados porque, ah, estão inaugurando obras de governos anteriores. Por que os governos anteriores não inauguraram essas obras? Por que não terminaram essas obras? Porque começaram e todas essas obras, inclusive, fica aqui a minha sugestão para o ministro Tarcísio. Ele deveria narrar o histórico dessas obras. Quem começou, todas as empresas que estiveram envolvidas em fatos de corrupção durante aquelas obras. E é, então, a inauguração para explicar essa diferença.